Salve, salve, rapaziada. Agora são 5 horas da manhã aqui na Saunas Bahamas e hoje é o grande dia, é o dia da competição. Eu já mandei o cheque pro coach, o coach já fez algumas alterações no planejamento, ele viu que o shape já tava bem próximo de ficar pronto, quis adiantar um pouquinho mais refeições pra não precisar comer mais pra próximo da hora do palco por causa de dilatação abdominal. Então ele pediu pra adiantar um pouquinho, ficar um pouquinho mais de tempo sem comer e comendo menos até a hora do show. Agora são 5 horas, o show vai ser daqui a 4 horas e meia mais ou menos, 9 e meia eu vou estar subindo, vocês vão acompanhar tudo comigo, tô indo lá pra fazer a segunda mão de tinta agora. E aí? Chegando a hora, gente. Última, acho que essa aqui é a minha última refeição antes de subir no palco. Geralmente o show e o coaching gás são muito certinho com o horário, então a expectativa é essa. Eu passo essa refeição uma hora e meia antes de subir. É isso, tô feliz demais com essa preparação, o entrenador cuidou muito bem dela e... Isso me dá uma leveza, né? Tanto é que todo mundo viu como que essa preparação, a princípio, né, foi mais tranquila. Mas foi igual todas as outras. Uma preparação normal. Você teve que se desgastar com o cargo, teve que se desgastar com a dieta. Mas a mentalidade tava muito diferente porque o treinador me deixa tranquilo. Me vendo todos os dias, fazendo os ajustes pontuais no que ele tem que fazer. Então isso me dá uma liberdade para ficar tranquilo, não ficar apreensivo, pensando se vai dar certo ou não. Porque eu sei que o meu treino de roupa vai fazer dar certo. Então eu tô muito feliz. Tô tranquilo. Ansiedade diminuiu um pouquinho porque antes de chegar aqui no evento eu tava igual um louco de ansiedade. eu não conseguia dormir, nem nada. Mas agora eu já tô mais de boa. Só tô querendo curtir o momento, dar um show lindo pra vocês. E é isso. E a gente tá com companhias aqui na mesa. O Elick, a Isa. O Elick é o meu treinador também. E a gente tá esperando. E vão representar o Brasilzão aqui. E estamos esperando começar o show. Bom, galera, já tô aqui no backstage. Agora é hora do show. Tô com a minha pintura pronta. Tô com tudo pronto. Fiz todas as minhas refeições. Tudo certinho. Agora vamos começar a aquecer. E vou tentar passar o meu celular pra alguém filmar lá de fora. E é isso, cara. Fizemos um bom trabalho. Agora é só mostrar o que a gente fez fazer aqui. A gente veio dar um show. A gente veio animar essa galera. E representar vocês, representar a Growth, representar a gente. É isso aí, rapaziada. Feliz demais por estar nesse momento. Por ter conseguido chegar nesse nível. E vamos pro jogo. Família, fizemos as prévias. Ficamos no centro do confronto o tempo inteiro. Só houve mudança dos atletas nas partes laterais que me deixaram ali no boxe, no quadradinho. Tô muito feliz. Isso é um ótimo sinal. Sinal que nas finais a gente vai fazer bonito mais tarde. E vamos trazer um ótimo resultado pro Brasil. Esperamos que seja o primeiro, mas tô muito feliz por ter mostrado o meu trabalho. Por ter conseguido fazer a proposta que a gente colocou de colocar um físico ainda mais seco, um físico ainda mais condicionado e mais volumoso. Trazendo uma apresentação diferenciada. Cara, é um momento perfeito. Só falta realmente o título pra fechar com chave de ouro. Mas isso aí vem na tarde. E seja o que Deus quiser. Deus sempre na frente, sabe de todas as coisas. Vamos pro jogo. Cheipa. É isso, tô feliz, galera. Olha o Ericão ali atrás, a Isa. Todo mundo muito feliz, se divertindo aqui. Momento Família. Team Brasil. Team Outlaw. Até nóis. Voltamos pro local do evento. Agora é pra valer. Já já vai rolar as finais. A gente foi lá pra casa. Descansamos um pouquinho. Organizei minhas comidas pra ser segunda parte. A gente sempre chega bem mais cedo aqui pra fazer a última mão de tinta, né? E eu prefiro ficar no local do evento tranquilo. Pra não correr nenhum risco de depois chegar atrasado. Eu tenho qualquer imprevisto. E é isso. Já já vou entrar ali pra fazer a terceira mão de tinta. Chegou a hora, Família. Hora da final. Vamos pro jogo. Já já eu volto com o resultado pra vocês. E olha quem foi o campeão. Atinando o Sheik. Deu bom, Família. Mais uma espada. Mais um Olimpia. Cara, foi muito emocionante. Não tenho palavras pra descrever esse momento. Tava muito ferido. Passei dois anos sem me qualificar pro Olimpia. E isso faz muita falta pra quem esteve lá por quatro anos com o seu time. Agora, não é relaxar. É apertar mais ainda porque a gente tem alguns meses de preparação até o Miser Olimpia. E a gente vai com tudo pra fazer bonito. O Olimpia de 2021. Galera, só tenho a agradecer pelo carinho de vocês. Tudo que vocês vêm fazendo por mim. Vocês veem minha dedicação. Vocês rolam cada vez mais comigo. E fecham cada vez mais comigo. Muito obrigado. Eu vou continuar inspirando e motivando vocês dia após dia. Eu quero que vocês cheguem onde eu cheguei. Eu quero que vocês, quem não quiser ser atleta e viver o estilo de vida, vamos viver na máxima do 100%. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. E isso ressignifica a nossa vida e traz significado pra tudo que a gente faz. Vamos que vamos. Galera, tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa aquele like, aquele comentário. Família, obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.